Não quer sandália de grife, porque só calça a botina Prefere morar lá na fazenda, é diferente essa menina Vista e lúvida de gado, sabe até cantar toada Gosta de andar no seu cavalo, não perde uma vaquejada E com tanta mulher no mundo, seu jeitinho assim me conquistou E aqui dentro do meu peito, foi você que despertou o amor E pra gostar de alguém, não procurei razão, que ela apaixonou Meu coração jogou o laço em mim e foi certeira Agora eu me amarrei nessa mulher vaqueira E pra gostar de alguém, não procurei razão, que ela apaixonou Meu coração jogou o laço em mim e foi certeira Agora eu me amarrei nessa mulher vaqueira Isso é o vaqueiro Pablo Santos, o vaqueiro desigual Não quer sandália de grife, porque só calça a botina Prefere morar lá na fazenda, é diferente essa menina Estilo e lúvida de gado, sabe até cantar toada Gosta de andar no seu cavalo, não perde uma vaquejada E com tanta mulher no mundo, seu jeitinho assim me conquistou E aqui dentro do meu peito, foi você que despertou o amor E pra gostar de alguém, não procurei razão, que ela apaixonou Meu coração jogou o laço em mim e foi certeira Agora eu me amarrei nessa mulher vaqueira E pra gostar de alguém, não procurei razão, que ela apaixonou Meu coração jogou o laço em mim e foi certeira Agora eu me amarrei nessa mulher vaqueira E essa é nossa, viu? Mais uma composição do vaqueiro Apaixonado Pra você, vaqueria Três e meia no relógio É madrugada e você tá assim Mandando mensagem, diz que me ama E ainda não dormiu pensando em mim Não sei o que você tem na cabeça Achando que ainda vou te perdoar Chegou a sua vez, vai pagar o que fez Da minha vida eu vou te bloquear Tá querendo me fazer de besta, só que não Não tem mais recaídas no meu coração Que você receba em dobro todo o mal que eu já senti Visualizei, mas finjo que nem vi Faça o favor de me esquecer Que eu não quero nem saber Faça o favor de me esquecer Que eu não quero nem saber Faça o favor de me esquecer E eu não quero nem saber Faça o favor de me esquecer Faça o favor de me esquecer E eu não quero nem saber Faça o favor de me esquecer Que eu não quero nem saber Faça o favor de me esquecer Que eu não quero nem saber Faça o favor de me esquecer Faça o favor de me esquecer Que eu não quero nem saber Faça o favor de me esquecer Quebra coração emendar Me pisei na faixana Aqui tem sentimento Não abandone o seu cavalo, velho alazão Se lembre do vaqueiro que foi no sertão Quem cuida de verdade não faz isso não Não, não Foi ele quem te fez um campeão Veja ele aí jogado Com pelo todo empoeirado É lixa no pé da cancela Como quem alguém espera No gado fez a sua história Mas como ele vive agora Seu corpo tá velho e cansado Por isso foi abandonado Nos seus cascos tem as marcas Feita em cada disputada Que o seu dono no passado Nele ganhava toda vaquejada Não abandone o seu cavalo, velho alazão Se lembre do vaqueiro que foi no sertão Quem cuida de verdade não faz isso não Não, não, não Foi ele quem te fez um campeão Vem descendo Vem trabalhando Puxa meu vaqueiro Que suiga esse Se lembre do vaqueiro que foi no sertão Veja ele aí jogado Com pelo todo empoeirado Com pelo todo empoeirado Com pelo todo empoeirado E quem te fez um campeão Oh 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 Você já sabia que eu era raparigueiro, só por meu cavalo tenho consideração Vaquejar de mulher é a minha perdição Olha o piseiro, olha o piseiro, vem no swing do vaqueiro E na segunda-feira eu tô chegando em casa, mas a mulher virada começa a esculhambar Onde tu tava safado e quengueiro, que saiu na sexta-feira e agora que fui voltar Quer me pedir de ir pras festas de gado, se desde menino já sou viciado Tomo cana mesmo e vivo ao desmantelo, por isso é que me chamam vaqueiro e raparigueiro Tomo cana mesmo e vivo ao desmantelo, por isso é que me chamam vaqueiro e raparigueiro Quem mandou querer casar com o vaqueiro? Você já sabia que eu era raparigueiro Só por meu cavalo tenho consideração, vaquejar de mulher é a minha perdição Quem mandou querer casar com o vaqueiro? Você já sabia que eu era raparigueiro Só por meu cavalo tenho consideração, vaquejar de mulher é a minha perdição E na segunda-feira eu tô chegando em casa, mas a mulher virada começa a esculhambar Onde tu tava safado e quengueiro, que saiu na sexta-feira e agora que fui voltar Quer me pedir de ir pras festas de gado, se desde menino já sou viciado Tomo cana mesmo e vivo ao desmantelo, por isso é que me chamam vaqueiro e raparigueiro Tomo cana mesmo e vivo ao desmantelo, por isso é que me chamam vaqueiro e raparigueiro Quem mandou querer casar com o vaqueiro? Você já sabia que eu era raparigueiro Só por meu cavalo tenho consideração, vaquejar de mulher é a minha perdição Quem mandou querer casar com o vaqueiro? Você já sabia que eu era raparigueiro Só por meu cavalo tenho consideração, vaquejar de mulher é a minha perdição Olha o balanço, olha o sunique e o piseiro do vaqueiro Pablo Santos, fala comigo, vaqueirinha Corpo de mulher com jeito de menina, tua beleza me encanta e fascina Quando eu te vejo o meu mundo pausa, você parece um anjo sem asa Eu sou vaqueiro, quero te namorar, vem no cavalo vou te carregar Flor do sertão, serás a minha amada, fica comigo rainha da vaquejada Eu sou vaqueiro, quero te namorar, vem no cavalo vou te carregar Flor do sertão, serás a minha amada, fica comigo rainha da vaquejada Flor do sertão, serás a minha amada, fica comigo rainha da vaquejada Corpo de mulher com jeito de menina, tua beleza me encanta e fascina Quando eu te vejo o meu mundo pausa, você parece um anjo sem asa Eu sou vaqueiro, quero te namorar, vem no cavalo vou te carregar Vou do sertão, serás a minha amada, fica comigo rainha da vaquejada Eu sou vaqueiro, quero te namorar, vem no cavalo vou te carregar Vou do sertão, serás a minha amada, fica comigo rainha da vaquejada Vou do sertão, serás a minha amada, fica comigo rainha da vaquejada Que canção apaixonada é essa? E tá fazendo de tudo pra me atingir Mas você não se ligou que eu não tô nem aí E pode postar suas fotos com o outro do lado Na sua legenda eu não sou mais o alvo E fique bem claro, você já morreu pra mim Quem já foi tudo e hoje é nada mais Do que uma ex arrependida querendo voltar atrás Quem foi tudo e hoje é nada mais Nada mais, nada mais Quem já foi tudo e hoje é nada mais Do que uma ex arrependida querendo voltar atrás Quem foi tudo e hoje é nada mais Nada mais, nada mais Deixou o vaqueiro perder uma vez Sai pra lá mulher grá E tá fazendo de tudo pra me atingir Mas você não se ligou que eu não tô nem aí E pode postar suas fotos com o outro do lado Na sua legenda eu não sou mais o alvo E fique bem claro, você já morreu pra mim Quem já foi tudo e hoje é nada mais Do que uma ex arrependida querendo voltar atrás Quem foi tudo e hoje é nada mais Nada mais, nada mais Quem já foi tudo e hoje é nada mais Do que uma ex arrependida querendo voltar atrás Quem foi tudo e hoje é nada mais Nada mais, nada mais Nada mais, nada mais Quem já foi tudo e hoje é nada mais Do que uma ex arrependida querendo voltar atrás Quem foi tudo e hoje é nada mais Nada mais, nada mais Vem no batidão Batidão Tô preocupado comigo Tô olhando as suas fotos Imaginando a gente juntos Parece até castigo Eu te querendo como amor Você me olhando como amigo E mesmo assim eu vou tentar Te ganhar pra mim Não custa nada eu sonhar Em ter você aqui Pra te dar um monte de beijinhos Muito amor e carinho Isso nunca vai faltar E se quiser mais um pouquinho Que sabe a gente pode até casar Pra te dar um monte de beijinhos Muito amor e carinho Isso nunca vai faltar E se quiser mais um pouquinho Que sabe a gente pode até casar Seu vaqueiro que fala de amor Direto com seu coração Tô preocupado comigo Tô olhando as suas fotos Imaginando a gente juntos Parece até castigo Eu te querendo como amor Eu te querendo como amor Você me olhando como amigo E mesmo assim eu vou tentar Te ganhar pra mim Não custa nada eu sonhar Em ter você aqui Pra te dar um monte de beijinhos Muito amor e carinho Isso nunca vai faltar E se quiser mais um pouquinho Quem sabe a gente pode até casar Pra te dar um monte de beijinhos Muito amor e carinho Isso nunca vai faltar E se quiser mais um pouquinho Quem sabe a gente pode até casar Fala comigo Fala comigo Vaquerinha Pabllo Santos Essa vai pra minha vaqueirama de plantão Oh, verdadeira Prepare aí no break Avisou a comissão Vaqueiro tá ligado E cavalo na posição Abra, cancela E pode saltar a boiada Que a alegria do vaqueiro No sertão é vaquejar O campeão honra seu jibão de couro Luva, chapéu, guarda-peito e a perneira Eu quero ver a poeira subindo Na catinga fechado Estralado da madeira Rolindo a cela Descendo no grotilhão Segure no rabo dela E bota a nuvelha no chão Rolindo a cela Descendo no grotilhão Segure no rabo dela E bota a nuvelha no chão Seu locutor pode dizer como foi Valeu, boi Valeu, boi Seu locutor pode dizer como foi Valeu, boi Valeu, boi Alô, volta a cruz Programa vaquejadas do meu Brasil O top do Nordeste Prepare aí no break Avisou a comissão Vaqueiro tá ligado e cavalo na posição Abra, cancela e pode soltar a boiada Que a alegria do vaqueiro no sertão é vaquejar O campeão honra seu jibão de couro Luva, chapéu, guarda-peito e a perneira Eu quero ver a poeira subindo Macatinga fechado, estrelado da madeira Rolindo a cela Descendo num grotilhão Segure no rabo dela E bota a nuvelha no chão Rolindo a cela Descendo num grotilhão Segure no rabo dela E bota a nuvelha no chão Seu louco, tu pode dizer como foi Valeu, boi Valeu, boi Seu louco, tu pode dizer como foi Valeu, boi Valeu, boi É ao vivo aqui direto da capital do vaqueiro PJ Estúdio Alô, minha saída Sou vaqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre Ela é de família rica Vou fazer o que manda meu coração Eu vou casar com ela Ele querendo ou não Eu vou levando ela Simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita Então fugirá o que me resta Eu e meu cavalo e ela Eu vou levando ela Simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita Então fugirá o que me resta Eu e meu cavalo e ela Vem descendo, vem trabalhando Paulo Júnior e Magdala Vai meu vaqueiro Sou vaqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre Ela é de família rica Vou fazer o que manda meu coração Eu vou casar com ela Ele querendo ou não Eu vou levando ela simbora Na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita Então fugirá o que me resta Eu e meu cavalo e ela Eu vou levando ela simbora Na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita Então fugirá o que me resta Eu e meu cavalo e ela Só que é o vaqueiro Pablo Santos O vaqueiro desigual Oh, coração apaixonado Que shotzinho safado é esse Desejo, tentação Eu e você Trancados num quarto a sós Ardendo de paixão Debaixo dos lençóis Um arrepio seu corpo No e suado O coração tremendo Bate acelerado E é um fogo que desperta Aqui dentro O desejo de amar você Vou dominado e me entrego Por inteiro Incendiando a chama do prazer E é um fogo que desperta Aqui dentro O desejo de amar você Vou dominado e me entrego Por inteiro Incendiando a chama do prazer E eu vou mesmo Beijar sua boquinha Sei que tu gosta Minha safadinha Passando a língua Tu fica molhadinha Deixo por toda E deixo você louquinha Vou mesmo Beijar sua boquinha Sei que tu gosta Minha safadinha Passando a língua Tu fica molhadinha Te chupo toda E deixo você louquinha Na cama eu passo Sentir a melhor sensação Só eu te mato de tesão E o vaqueiro veste J.R. Muto e Mardas Bora Júnior Meu vaqueiro Eu e você Trancados num quarto Atenschaftou a sons Partendo De reino e baixo Chegando Arrepio o seu corpo No KNOWS Eu e você Eu e você O desejo de amar você Vou dominado e me entrego por inteiro Incendiando a chama do prazer E é um fogo que desperta aqui dentro O desejo de amar você Vou dominado e me entrego por inteiro Incendiando a chama do prazer Eu vou mesmo beijar sua boquinha Sei que tu gosta, minha safadinha Passando a língua, tu fica molhadinha Te chupo toda e deixo você louquinha Vou mesmo beijar sua boquinha Sei que tu gosta, minha safadinha Passando a língua, tu fica molhadinha Te chupo toda e deixo você louquinha Na cama eu faço sentir a melhor sensação Só eu te mato de tesão FC Produções Isso é Pabllo Santos O vaqueiro desigual Piseira apaixonada Saque é o vaqueiro Pabllo Santos Canta a vaquejada de verdade Mudei meu gado da solta Que o pasto estava acabando Na subida da ladeira Na sombra da queixabeira Tinha um vaqueiro chorando Perguntei que é isso, mano É o touro preto baiano Que está no chão Se eu te mando Vem, vaqueiro, vem! O gado se reuniu A bezerra mamberrando Vi a coisa diferente Desconfiei da serpente Me ajoelhei rezando Quando a reza terminou O touro se levantou Saiu me acompanhando E esse episódio que hoje A você estou relembrando Foi o velho Ne Machado Que há vinte anos passados Tava o rebanho separando Eu tava com ele esse dia E fiz essa poesia Que há você estou decantando Eu tava com ele esse dia E fiz essa poesia Que há você estou decantando Vem descendo, vem trabalhando O vaqueiro Pabllo Santos Batistina já prepara Entrega a roda Vaqueiro vem descendo, vem trabalhando Quebrou na esquerda Puxou pra direita Na faixa Valeu, amor! Mudei meu gado da solta Que o pasto estava acabando Na subida da ladeira Na sombra da quixabeira Tinha um vaqueiro chorando Perguntei que é isso, mano É o touro preto baiano Que está no chão Que está no chão Se ultimando E o gado se reuniu E o gado se reuniu A bezerra-ma berrando Vi a coisa diferente Desconfiei da serpente Me ajudei rezando Me ajudei rezando Quando a reza terminou O touro se levantou Saiu me acompanhando E esse episódio E esse episódio que hoje A você estou relembrando Foi no chão Foi o velho Ney Machado Que há vinte anos passados Tava o rebanho separando Eu tava com ele esse dia E fiz essa poesia Que há você estou decantando Eu tava com ele esse dia E fiz essa poesia Que há você estou decantando Mas se eu boto peças Tava jato, vila real Alô, meu terra nova Pernambuco Estouro, vaquei maior